Obrigado. Obrigado. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening to everyone. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Many of you have already submitted your assignment. I think 8 people have submitted. Lug bug ne joh common se kia, o mein bata djeta hoon ke jise complement me aap sab ne joh basic way hota hai, wo use ki hai se decrease the value from FF. Wohi ye apro goa nhi ki hai. Jabki aagar aapko maikrobresers ke baad kare to aapko instruction set me se koi ae se value use kar nahi thi. And that was CMA. CMA means complement accumulator. Or ye me ne aapko instruction set me bhi bitaya tha ki aagar aap complement karo gai accumulator ka so you will get 15th complement. And in the same way aagar aapko 16th complement find out karna hai to aapko kya kar sakte ho. And then just add single point. Plus one. Plus one. In the same way you can get the 16th complement. And eek question tha joh ki aapka decimal adjustment oala tha. Wohi chalo mein maan saakta hoon ki bhot loogun ko baa jise aapka instruction set me bhi nahi tha. Toh woha aap loogo ne dekha nahi ho ga. Toh uske liek instruction hoota hai ba decimal adjustment of accumulator. Aagar aap ba ka use karo ga to woha directly aapka joh bhi accumulator pe value ho ga usko kya kar dhega. Decimal ke saab se adjust kar dhega ki aagar aapka zeros. Aagar value 9 se upar hai matata a b c d ka hi bhi kuch ha raha. Toh jahaan bhi aapka a bhi a raha ho ga to wohaam pe kya kar dhega. Toh us value ko wookness 6 add karta jae ga. Toh usse aapka value kis me kanoot ho jae ga decimal. Okay. And baaki joh aapke subtraction and I mean division and multiplication ke question tha. Wohh jitne loogunne to assignment me diya hai. Sabne ithik diya hai. Aba mnujhe yeh nahi pata ki ki kis nai kis se copy kiya hai. Because bhoot hat tak similar se laga raha hai bilkul hi. Jabki aagar dho different person aagar koi bhi program manayenge na kabhi bhi. Toh kuch different hoji jata hai. But aap logonke program bhoot similar dikha raha hai. Toh mnujhe sthoda samaj nai a raha ki ki aap logonne copy hi hai ya aap logonke sabke mind bilkul eh. Jais se chalte hai. Tuh mein si mnujhe bharah raha haum. Kananaato samare program jali kal basic bhanay hoja hai. Basic bhi mein sakhtha hoon. But basic mein bhi kahi na kehi kuch change aaj jata hai. But aap logonke kuch bhi cheez nahi aandaya sire volsir value change hui hai. Sirovo siro value change hui hai hai. Kya chid? Kya chid? Kya chid? Kya chid? Am I audible? Yes, sir. Ok, então vamos começar. Como nós não precisamos saber sobre a paralel communication. E na esta apresentação, nós vamos ver sobre a serial communication. Então, como falamos sobre a paralel communication, qual foi usado para usar a device? 8255. 8255. E se você precisar usar a serial communication, qual você pode usar a serial communication? 8255. 8255. 8255. 8255. Como você pode usar a device, então a device é USART. USART. What is the meaning of USART? The full form of USART is Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Ok? So Universal Synchronous Asynchronous Receiving Receiver Transmitter. This device will receive and transmit. It will also work in a synchronous way and asynchronous way. So this device will basically use a serial communication. UsART. So, as you can see, the 8255A is a programmable serial communication interface chip designed for synchronous and asynchronous serial data communication. And it supports the serial transmission of data. It is packed in a 28 pin BIP dual integrating package. So this device, which is 28 pin device, which is 28 pin device, is 28 pin device. If you summarize them, if you write them, then you can see a diagram on the right side. You can see all the pins in one side. Like if you have seen a pin, If you have seen a pin in the start, So the data will come from the microprocessor. You can understand that people have to use a serial communication. So you can use it as a microprocessor. You can add this device with this device. And add this device with this device. And add this device with this device. So basically, how many devices have you? Three devices have been done. So you can understand that this device is working as a channel. So how will this work on the microprocessor? How will it be? 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 Parallel data. Parallel data will be stored in the 8251A. And what will it be? It will convert parallel data into serial data. And then it will give that serial data into the interface. So this device will provide serial data. So what will it be? What will it be? What will it be? Serial data communication. Receive data is parallel data. And send data is parallel data. Serial data. Serial data. So this is serial data. And parallel data is parallel data. Because it has two types of data. Serial data and parallel data. After that, you will see C slash Beaver. In this case, you will see Ctrl, Register and Data Buffer. If you send 1 to this pin, then it will be C or C. It means Ctrl Registr. Like in the previous unit, we have seen that there is a control logic unit. Which controls the data transfer. Which type should be read or write. Which type should be read or write. Which type should be controlled by C. And D means data buffer. And if you send 0 to this pin, then you will control the data buffer. Like in D0 and D7 pin, what will it be? It will transfer data to the data. What does the read bar mean? It is the same as read control. Write bar means the same as write control. You have already studied CS. What does CLK mean? Clock Pulse. If you have to own it, then you have to give it a clock. You can give it a clock. You can give it a clock pulse. You can give it a clock pulse. Which user can give it to the clock pulse? T.T.L. T.T.L. What does it mean? Transfer, transfer logic. Okay. Which pin will show you? Reset pin. Which pin will show you? One pin will show you? TxC bar. TxC bar pin means transmitter clock pin. What do you mean transmitter clock pin? What do you mean transmitter clock pin? Just like your transmitter. If you have any transmitter, you will see it in the next slide. We will divide it into some parts. We will divide it into 28 pin. So, one part of you will see transmitter section. Transmitter means that it will be able to transmit it. What do we mean transmitter section? What do we mean transmitter section? So, in that transmitter, we have to give it a clock value. Because the transmitter works that it receives data from microprocessor and sends external devices. Sometimes we have to control speed. because we have to maintain a lot of data. We have to maintain a lot of data. So, we need to maintain speed or control it. What can you use transmitter? Cloak signal can use the clock. What do you see in the next slide? What is the word? TxD. That means transmitter data. What does the transmitter mean? What does it mean? What does the transmitter mean? What does it mean? It means RxC bar is a receiver clock. Like our transmitter clock. What is the receiver clock? If you have to control the transmitter data o cibre para o sistema de energia do que está em emergente então temos que fazer o do receiver e vamos fazer o que está transmitindo porque o transmitir está lendo em uma vez então ele está fazendo o trabalho de dois eles estão recebendo de microprocessor e mais na frente o cibre para o krieim do que está sendo sendo em torno a receiver mesmo você pode receber e ficar recebendo com a output device e o o o ozequem oIP o que você pode usar que os dois se Ether o TIG você pode usar RxC bar, Receiver data RxD, que você pode enviar a data, RxRdy é Receiver Ready, esses dois pinos, eu vou te mostrar um pouco na next slide, eu vou te mostrar um TxRdy, isso significa Transmitter Ready Pin, para que você possa fazer isso, para que você possa fazer o TxMT Pin, TxMT Pin, você pode ver o TxMT Pin, TxMT, isso é Transmitter Ready, e Transmitter Empty, eu vou te mostrar um TxMT Pin, o que você pode ver o TxMT Pin, você pode ver o TxMT, isso significa Data Set Ready and Data Terminal Ready, depois, deixa isso, só que você deixe para saber, só dizer, atenção das para, aí vocês poderão next, teus 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 teus, se você pode ver o TxMT, então que você pode ver o TxMT, então, depois, você pode ver o TxMT, br-kで, break detect, porque eu vou te mostrar, o TxMT, Request to Send Data, e, e, CTS que você pode ver o TxMT, clear to Send Data, clear to Send Data, ok, eu tenho, todas as pinos, que você pode mostrar um TxMT, So guys, their starting is the time pin, in them, you have a doubt like that so, see them the time pin. Starting is the time pin has 19, as if someone asks a little about the 12 pin, like d00-7c, d bar, rd bar, or txc bar, txd, rxc bar. So some people, you have to ask anything. So this would not have been a problem with the address. mas não é. Este é de um pessoal que se acredite de um 0 esse antes que vocês ficam chegando em torno de um depois deınd Sounds O que é de um negócio de dizer que ziehamos em um considerado em um um próximo processo para um nomeado por um qual é realizar o último o caso de um primeiro outro certo você pode ver que ele é só 8 bit da data então 8 bit da data de um lugar então o lugar que ele vai no next slide eu vou te contar com a gente com a complete interfacing com 8085 então você pode saber ok agora não tem nenhum problema não tem ok next slide então a blog diagram nós podemos dividir em 5 partes como o nome dele, você pode ver como o nome dele, read write control logic, transmitter section, receiver section, data bus buffer and modem control. Você pode ver como esses 5 units, o primeiro unit é a data bus buffer. A data bus buffer, obviously the difference is, data bus buffer. A data bus buffer is money, a unit is read and write control logic, vocês veem assim, ou tenha conhecido com esses units. Tipo essa unidade que temos uh definição deULL Seja só quemos querem investir 1 Beleza o valor vai ao curそ Então emímio temos alguma coisa de puncto você pode transmitir ou receber, então, com a right control logic, você pode controlar que você pode transferir a data, ou não. Ok? E se você enviar a C, então, isso significa que a control register... ... se você enviar a C, então, você enviar a C, ou também você enviar a C and C, então, você enviar a C, então, você enviar a C and C. Então, vamos lá. Então ele vai controlado que o Trinitra é o Buffer, que significa que aqui seria uma de um tipo de Microloque de um valor a qual a qual a valor que tem que fazer a valor, que que a que a gente precisa fazer com que a través do que control a transmita control unit do que a través do que a través do que se encontraria? Você está entendendo? Am I audible or not? Ok, eu estou entendendo. Eu acho que vocês estão entendendo isso. Uma coisa que você vê em internet blockchain, pois é como você aprende a dairsdeite... às vezes você sabe algo na nelasch 번labas para digital.. produzir aถividade, a torre... você vê son παres, uma Moses, a collectivite. Um pouco de dados num-print vi plיצ进ē Então tudo isso vamos estudar que por T запosição.. nós temos dufleta coisas na cabeça. Então a parte você pode ver se DNA buffó. então a rede-write control logic, modem control, transmitter section e receiver section O que eu disse? O meu transmitter section, eu dividi em dois partes Uma é minha transmit buffer e a outra é transmit control Contra. Ok. Você vai ver um exemplo de transmitir um exemplo que P into S. Isso significa que a transmitir a data que vem da internal bus. Você vai ver como a internal data bus. A internal data bus a data que vem da data que vem da data bus. Então, a data que vem em transmitir em data de micro-processor 8085 8085 então, qual data é? Parallel data Mas, qual data é? Qual data é? Exterior Eu vou transmitir a data qual a serial data? Isso O transmitir a data qual a serial data que você movementos enviarem? Isso é o que eu o que o que o que eu o que ele descobri, que ele entra em si um enviado? Eu o que ele consegue? Ok? Eu sou um um falando também? O que você disse? O que você disse? In the same way, deixe-me agora. In the same way, qual é a bloc? Receiver buffer? Receiver section Hemos dividido em dois partes. Um é a receive buffer, e o que é a receive? Control. Receive buffer, qual é a data? Qual é a data? Qual é a data que você recebe? É uma data que você recebe a output device? É que eu recebe a data que recebe? Já recebe a data que você recebe a data? Você recebe a data que recebe a data? Receive data em duas, que essa direcção de recebe em um lugar de recebe? Isso no end! Ou esse nome de recebe a data que recebe a data. O que recebe a data que recebe, accepterá ja. Agora, você recebe o receiver buffer para receber a data e ele vai fazer o trabalho do internal data bus. Agora, o que é o internal data bus? O que é o 8085 microprocessor? Então, o que é que o receiver buffer recebe a data recebe? Receive a serial communication data, serial bit data. Porque com a output device se conecte a serial data. Mas o que você pode receber? Parallel data. Porque 8085 você pode aceitar a data? Parallel data. Então, o receiver buffer se o que é? O que consegue converter serial data? Parallel data. O que ele envia para o internal data bus? E o data bus, o data que você pode receber? É a verdadeira que você pode receber. O que é que você pode receber? Você sabe a única coisa que eu falo? Claro. Ninguém pode ter nenhum problema. Às vezes, você pode perguntar. Eu espero que você não tem dúvida, mas se você tem que perguntar, ok? Ok? Ok. 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 Agora, tem o Bolsonaro por que a número de para o dortência? A -,box. E aí? Os pesques, onde banhosemcia? Siempre dá a carga. Você pode fixar o transmit control ePR então o transmit buffer canelsonumber comumancia. Você consegue saber sobre alguma as David as o motorista. Você deveμ saber que transmit control Ih mesmo que o kanCam na autoinha. produ de cada sudden diária de cada dia é que ele pode receber o meu celular, ou o celular também pode receber o celular e receber o celular também pode receber o celular Agora é o vídeo à gente que eu acabei abriendo Nesse caso de qualquer problema, quando a gente tem um celular para mim então eu vou te explicar mais sobre isso então se você não tem dúvida então vamos para a next slide então a primeira unit foi o read write control logic no read write, logic unit, havia o seguinte signal como eu já disse que o read signal era, write signal o read write, chip select signal era, todos os signais então você pode estudar isso para a seguinte forma que sua pessoa o read write control logic interfaces the 8 to 5 cpu detemines a function of 8 to 5 and a according to the control word written into its control register no control register, no control register no control register no circuit, no executivo acumulator é o 8 vezes então você pode ser control word Então, isso monitora a data flow. Se você ver que a active loss é RD, WR, CS e CD são usados para read write operation com três registros. Qualquer três registros? Isso section tem três registros. They are control registro, status registro e data buffer. O que é a control registro? Você precisa de read ou write. O que é o que é a data buffer? O que é a data que é a data? It means d0 e D7 And status registro, as you remember, as we used it in Air085 O status register will show that now the data are coming from the input Like 0, 0s, it means a memory, output and output 0, 1, 0s, so we know that O que é a signal? Então, se você ver com a C D bar, isso significa que quando C e D bar é, ok? C e D bar é low, porque aqui é d low, isso significa que é active low pin. Is high, significa que C para 1 é, isso significa que control register is selected para writing control word ou reading status word. Então, se você quer read ou write, então primeiro a gente quer saber qual a value é? Você quer ver com um bar, o nome aí é? Ger isso você quer ver com um real제� 순서 que a partida precisa para se dar um código, a parentage значículo nada é�. Isso significa que ou heißt... Estedes saber o quê h obsessed利akみ charar de doite com a com logo Se você quer diz um boho em, e aí pensamento, Se você quer perceber um dado, essa seria umíbrio ou car handle o bb. então enquanto c.d orchestra ficaria 0 então c.d club meter 0 então o data buffer que o não se yere um dia канал para o evitar então antes go ahead and then you have to own d буд retired então quando come onto the same time as 말씀을に We sometimes already know that we will put a SIM on SIM on, which we might explain to our personal masking is which we call the RAM as we also call it o read 因為 that output device also told us that we will be using a mask or not But on the Micro processor, we will repeat the same way então, there will be a double process The first one we have to tell us do our control why we will read or write and then we have to enter the data buffer To add the data buffer from the data buffer That we had previously given, c through Which first one we will do our operation OK, no doubt. A response não está, não está. Isso significa o que você não está entendendo? Que vocês não estão entendendo? Está chegando. There would be D bar, não? That's why it is written. D, no bracket, LOW, em que é isso. que significa? ok se o que a reset pin significa que a reset é a forces a to 5 e a into the idle mode a to 5 e a 0 0 0 o que a reset a idle state que a clock input evocada é necessário a to 5 e a for communication with CPU and this clock does not control either the serial transmission or the reception rate یہ صرف کس کے لئے control cpu کے ساتھ ہمیں interfacing کرنی ہے cpu کے ساتھ ہمیں speed match cl کے clock input CPU interfacing 8 to 5 serial transmission reception rate para controlar isso, não é isso, para que txc e rxc pin nós vamos usar Serial Transmissions e Reception Rate para controlar isso Ok, você pode fazer isso? CLK is only for 8 to 5 1A and CPU, not for Serial Transmissions and Reception Rate Ok Ok Você tem alguma dúvida? Não Ok Agora vamos ver o Transmitter Section Que é o que process está acontecendo com o Transmitter? Eu lembro que nós nos dividimos em dois partes Um foi o Transmitter Buffer e outro foi o Transmitter Control Olha, eu me disse que Parallel Data é convertido em Serial Data E o que você vê a pin? Transmitter D, Transmitter RDY, Transmitter MT e Txc Ok Ok Então, você pode ver o que é o que é o que é o que é o que é? Você pode precis ver com você que é o que é o카 do Buffer Micro Processor, transmit buffer do que? Só dizer isso? Então, qual é o que está a buffer registrando? O que está a possibilidade e ative-se com a parallel data de micro processor? O que está a fazer? Holde que a coisa desse. Então, o microprocessor de volta para o holde, 我們 que está a registrando? Buffer Register. A outra registrar, o qual o meu nome é output registro? O que está a trabalho? this register is used to convert the parallel data into serial bits so this register is used to convert the parallel data into serial bits this is why you use two buffer just a simple bar you have 20 bricks you have to get it sometimes the speed is more than the first person the person is more than the speed and the person who receives speed is less than the first person you keep on the ground you are not using your own so the one way is that the buffer is working so if the speed is more than the other then the microprocessor will be given data that if you have data transfer you hold it in one register and when you have time you need to convert that data into parallel data into serial data did you understand what happened in this process? yes sir yes sir ok now you can understand what pin is used so the first pin you can see one pin tx ready and tx empty if buffer is empty then tx ready is goes to hide this means if buffer is empty then tx ready is goes to hide ируando sempre com a microprocessor. Com a microprocessor. Com a buffer resistance. A macroprocessor. A macroprocessor. ... ... e Daily ... em TxButter Quem Garcia Reapse ... C every data a car ... Each ... Devecer Quem fala para o buffer resistor? Que o que eu vou fazer? Transmitir. Porque uma coisa que é o que é que a microprocessor está a rar em buffer resistor e a buffer resistor. A buffer resistor vai para que você possa dizer? Output resistor, ou a output resistor vai para a data para a output device. Então, se você diz que a data da output ou a output resistor vai para que você possa dizer Então, ele pode enviar um Bufor Resistor , e se você puder enviar um . Você está acolando? Yes sir Ok, todos ou cada persona que eu acolando? Got it sir Surely? O que você vai me dizer? Ok, se assim, você vai me dizer, então, como eu vou falar, que quando o resíster é feita, o data de transferido de buffer para o resíster, e se o resíster gata com o resíster, o que ele vai a transferir? O resíster gata com o resíster, o resíster do resíster, e se as o resíster de buffer Ensuite, você pode criar um buffer o resultado em output. Então, isso significa que o resultado é livre de buffer. Agora, onde os resultados do que chegaram? Agora o melhor do que o resultado do que vai ser agora? Agora, o importe o resultado em microfone do que vai dar um jogo. Então, esse processo dele fazemos um teste de buffer. Para você, de output de register. E de output de getomoteca de devise. Você pode entendre que novamente 500 metros de deviseis. Microprotecado do que você pode ter errado. Microprotecando, de qualidade da były uma nova operação. Então, a process dele é um processo. Então você pode usar a microprocessor para onde está? Output device. Ok? E o teu TXC signal, que você pode usar o TXC o que é o TXC? 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 O que é o TXCC o funcionando o TXC? É que é o TXC? Eu não sei saber que o que tem o seu CXC se tornando aqui, pois o que é o seu CXC? O que é o CXC que só a microprocessor que é o TXC? Então você trabalha a interface ao vivo como o microprocessor que não precisa se converso a loto de claro que se você olhar o tipo de transmissão e o que é isso? tx c bar tc é o microprocessor não é isso não é isso a transmissão a transmissão a transmissão a transmissão a transmissão e estou estava em que não serviu a transmissão a transmissão a transmissão Então, se você achar que o Output Devices precisa de 10 bit de vez em 1 minuto, então o Output Buffer vai para o Output Registrar. Então o Output Registrar vai para o Output Registrar, o Output Registrar vai para o Output Registrar, que o Output Registrar vai para 10 bit por minuto, para que ele não vai para o Output Registrar. Está certo? Sim, sim. Ok, e o que... O que é a clock frequência, a clock frequência pode ser 1,16 ou 64 times the board rate. O que vocês conhecem? O que vocês conhecem? O que vocês conhecem? O que vocês conhecem? The swiz yo O que vocês conhecem? O que vocês conhecem? O que vocês conhecem? O que alguém usa o Arduino? Não! O que ele醫 tá lá ai? Não! Word de abort dates em que você já está transformando com alak do manual base, porque o Funeral tem aquebração já conhece você.. que aquilo vem um usuário do synchronized ao Windows legislationが português ou de partes de vez em que você as methodes tá Então, o que é a clock frequência, é muito mais comparável com a transmissão speed. Porque com a clock frequência, o que é a transmissão speed? Quando você vê no hardware, você pode usar a clock frequência. Então, se isso acontecerá mais, então podemos reduzir essa velocidade. isto é significado ... ... ... ... ... Então, vamos fazer um trabalho para um trabalho.